Plim 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 A galinha põe o ovo Plim Plim Para ser o seu filhinho Plim Plim De manhã quando acordou De manhã quando acordou Estava o ovo estaladinho Plim Plim A galinha põe o ovo Plim Plim Para ser o seu filhinho Plim Plim De manhã quando acordou De manhã quando acordou Estava o ovo estaladinho Plim 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 Obrigado.